Até este domingo, a Praça da Alfândega de Porto Alegre é palco de várias manifestações culturais, além de ser o ponto de encontro de quem gosta de livros. E esse é o cenário, sempre nesta época, da Feira do Livro, que está na 63ª edição. Também é o momento em que ganha vida aquilo que foi projetado meses atrás e que precisou de um trabalho árduo em busca de patrocínio e de palestrantes. Esta é a realidade do nosso convidado de hoje, Marco Antônio Sena Lopes, ou simplesmente Marco Sena, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro. O Frente a Frente está começando. Participam do programa de hoje como jornalistas convidados Luiz Gil, escritor e nosso colega da Rádio FM Cultura, Luiz Roberto Amabile, doutor em Letras e escritor, e Alexandre Luquezzi, repórter do jornal Zero Hora. O porto-alegrense Marco Sena tem 60 anos, é editor, designer, gráfico, capista, ilustrador, empresário e escritor. E desde 2014 preside a Câmara Rio-Grandense do Livro. Marco, tudo bem? Obrigado pela presença aqui do Frente. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, que balanço a gente pode fazer já da feira desse ano, Marco? Já estamos chegando na reta final. Estamos na reta, né? Eu acho que o balanço, falando em termos de conteúdo, me surpreendeu pela construção que a gente conseguiu fazer diante das dificuldades que a gente teve. Fiquei muito surpreso mesmo com a qualidade que a gente conseguiu, apesar de todas as dificuldades. Isso eu acho um balanço muito positivo da gente, hoje, perceber que todos esses eventos, todas as pessoas que a gente trouxe aqui, enfim, sala cheia, muita participação, o pessoal, enfim, aproveitou isso. Que é uma preocupação minha sempre essa, que isso seja aproveitado. Isso foi muito positivo. Acredito que em termos de frequentadores na feira, a gente continua com o mesmo número de 70 mil, 80 mil pessoas dia, que isso vai fechar 1 milhão e meio, 1 milhão e 400 mil pessoas no final da feira, que é um número considerável. E a gente tem mantido isso e até, enfim, aumentado esse número cada feira que passa em cada edição. De vendas, que se percebeu até agora que está havendo uma queda. Mas a gente não esperava outra coisa. Isso não é surpresa, diante do quadro econômico que nós estamos passando, diante do, enfim, funcionalismo sem a grana, nós temos que ser um cartão do professor, e sendo que todo ano nos ajuda muito isso aí, incrementa muito as vendas. Enfim, a minha expectativa é o seguinte, se a gente terminar com menos 15%, eu fico feliz. Vendas. Que, na verdade, é interessante, mas não é o mais interessante da feira. Marcos, você já falou um pouquinho sobre vendas aí e tal, e caminhando pelas alamedas ali, conversando com alguns dos expositores, eles falam, eles têm uma queixa em relação à diminuição de vendas por conta dos cartões aqueles, os quintanares, que eram os cartõezinhos que as escolas podiam levar, tinham um incentivo do governo estadual para isso. E, pô, eram cento e poucas escolas, cento e douze, se eu não me engano, em 2015, com quarenta alunos por escola aí, a gente já imagina, quatro mil pessoas. Queria saber como é que tu vê o impacto de projetos como esse não estarem, sendo contemplados esse ano na feira. Ah, esse projeto do Quintana Análise, que a gente conseguiu implementar ele, se eu não me engano, duas feiras atrás. A gente conseguiu levantar a Câmara do Livro, conseguiu disponibilizar uma verba com a ajuda, se eu não me engano, naquele ano que foi da Petrobras, com a Lei Rouanet, mas mesmo assim se tirou de um orçamento total, um dinheiro, foi uma quantia muito considerável. Se eu não me engano, naquela época foi 300 mil a 400 mil reais. E conseguimos colocar escolas públicas lá dentro, os alunos recebendo cada um 30 reais, um valizinho de 30 reais. Era uma verba da Petrobras. Da Petrobras. Ah, me confundi, eu achava que era estadual, mas não. Ah, Petrobras. É, era federal porque veio através de Rouanet. E a gente, como disse, abriu mão de outras coisas para colocar isso dentro, para fazer esse programa de leitura e de incentivo à leitura. E foi, assim, uma coisa bárbara de tu ver os alunos, a gente despejava os alunos daquelas escolas lá e cada um levava 30 reais na mão para comprar um livro. Coisa que não tinha, né? Para muitos ali era uma coisa inimaginável. Eu presenciei isso, a alegria desse pessoal. E eu coloco isso da seguinte forma também. Eu acho que o valor disso está implícito, assim, dentro da coisa dessa experiência positiva com o livro. Entendeu? Eu tive experiências, assim, com o livro. Sabe? O positivo que eu digo, assim, porra, você saiu da sua comunidade, um ônibus, te colocou dentro de uma praça, onde aquilo é uma Disneylândia, né? Para criança naquela idade. E, além disso, você recebe um dinheiro para te comprar o livro que você quer. E uma quantia considerável naquela época. Você ia de lá com dois, três livros. Então, aquilo me deixou muito feliz nessa época, dois anos atrás. No outro ano, já não se conseguiu implementar isso. Se conseguiu, mas, assim, redução de a metade desse valor. Então, já foi um baque bem significativo. E agora, nesse último ano, não teve como manter esse programa. Infelizmente, não teve. Porque, além da dificuldade de se conseguir essa verba, a gente chegou ao ponto de ter dificuldade para conseguir ônibus para levar as crianças para a feira, este ano. Então, inviabilizou o projeto. Infelizmente, inviabilizou. Foi um dos retrocessos que nós tivemos gigantes nessa feira. Uma outra coisa que chamou a atenção, especialmente na primeira semana de feira, e muita gente reclamou, acho que foi para os jornais também, a questão do estado da praça. A questão do lixo, sobretudo, né? Os jardins ali, um pouco descuidados e tal. E isso sempre foi uma coisa que chamou a atenção positivamente, né? A gente ia na feira e estava sempre bonita a praça e tal. O que deu errado? Isso é uma coisa que me entristece muito, Dilma. Porque, primeiro, nós temos aqui no nosso quintal, a gente consegue com todo esforço colocar aqui na nossa casa a maior feira do livro do Brasil. Eu não tenho medo nenhum de dizer isso, pela construção, pelo tamanho, pelo que proporciona, pelo valor que ela tem, em todos os sentidos. A gente consegue com muito sacrifício colocar isso na praça, no nosso quintal. A gente consegue, enfim, 63 anos de história. E aí tu chega na praça e tu vê que não existe a espera da feira. Não existe a mínima preocupação, entendeu? Em esperar a feira do livro para este evento, que é um evento de vulto. Nós estamos falando da maior feira, céu aberto, na América Latina. E o formato da nossa feira, em nenhum lugar existe. Então, essa desconsideração, essa pouca valorização da nossa prefeitura, diante disso, eu não quero. Tipo assim, o cara, como aconteceu esse ano, Vitor, o pessoal diz assim, olha, não vai ter limpeza, nós não vamos pagar a limpeza da praça. E isso é uma coisa que vai ser discutida o ano que vem. E as coisas não são assim. Mas esse ano eu preferi não levar adiante a discussão com a prefeitura disso, porque não era o momento, a feira já tinha começado. Eu tinha que andar pela praça, eu tinha que trazer gente de fora, caminhar pela praça, e aquilo estava um lixo só. Então, eu contratei uma empresa e limpei a praça. Estou mantendo a praça limpa, até onde eu posso estar mantendo a praça limpa. Mas, tipo assim, tu, de repente, colocar um evento desse, e aí tu vê que a prefeitura não se preocupou em podar as árvores, não se preocupou em cortar grama, em pintar uns bancos, em tirar os ratos da praça, absolutamente nada. Nada. A praça está um lixo. Isso me dá muita tristeza, de pelo menos não ver essa consideração com a feira do livro. Agora, essa questão suscita uma pergunta. Como é que a organização da feira dialoga com os poderes públicos ao longo do ano? A gente falou na abertura aí que é um resultado da feira, resultado de um trabalho árduo. O que houve? Faltou diálogo? Faltou interesse do poder público, simplesmente? O que aconteceu? Eu não vou me arriscar a dizer o que faltou. Eu acho que respeito faltou. Ponto. E isso eu me arrisco a dizer que faltou respeito. E é isso que me aborrece. Porque uma coisa é, de repente, a gente se reunir com todas as secretarias, ou com os poderes de cada serviço, e o pessoal diz, olha, Marco, nós não temos dinheiro. O que é que nós podemos fazer? Cara, eu vou dar um jeito. Nós damos um jeito. Vamos unir forças. Isso é uma coisa. Outra coisa, o pessoal dizia, te vira. Na véspera da feira. Nem foi na véspera, foi a feira andando. Está entendendo? Então, como é que acontece o processo, Vitor? Todo ano, porque isso aí, quem coordena todos esses serviços da prefeitura, é a Secretaria de Cultura. E eu quero aqui dizer para vocês, deixar registrado, que não faltou empenho do Luciano. Absolutamente não faltou empenho. O que teve foi resistência de outros lados. Então, se reúne com todo esse pessoal, e cada um, enfim, quer saber o que vai ser cobrado, o que vai ser feito. Então, por exemplo, a ProSempa, computadores, internet e tal, estamos com o trabalho esse ano, sim, sensacional. Muito bom, um dos melhores trabalhos que nós tivemos. Os melhores apoios que nós tivemos. Isso a gente recebe da prefeitura. Os Azulzinhos, por exemplo. Que nos dão uma cobertura ali, muito significativa, muito interessante. Esse ano, os caras estão sempre ali. E o resto, ratitização, antes da praça. Então, a gente dava uma caminhada durante a praça, com todos esses departamentos, e dizia, ó, queremos isso, isso aqui é preciso, isso aqui vai, isso aqui não vai, isso aqui eu não posso. Enfim, se organizava. Esse ano não houve isso. Principalmente, o que nós estávamos falando sobre limpeza. Já na primeira reunião, já sofremos uma resistência, muito grande do DMLU. Nem foi do DMLU. O DMLU, os seus diretores, os seus funcionários, eles têm um carinho enorme pela feira. A gente sabe disso. A gente vê isso, o que eles querem fazer. E sempre participaram também, né? Sempre participaram, e sim, ó, e muito legal. Foi assim, sabe, um trabalho, tu vê que tem um, uma, uma, enfim, um trabalho especial para eles isso aí. A gente vê que tem um carinho nisso. Só que esse ano, eles foram impedidos de fazer isso. Essa é, esse, essa é a verdade. Entendeu? Se apesar de eles quererem trabalhar, o DMLU querer trabalhar, foram impedidos de trabalhar. Tá? Porque esse ano, vão trabalhar, mas é o seguinte, vai ser cobrado esse serviço. Eu digo, tá, mas como é que eu vou dimensionar onde é a prefeitura, onde é, como é que eu vou limpar? Isso. Não sei. Tá entendendo? E outra, avisaram, apesar de ter sido conversado durante o ano todo, avisaram com a feira, estava com isso, a feira estava andando. No primeiro dia, eu tive que, tinha que andar por ali com o secretário de cultura da Suécia, com o embaixador da Noruega, dar um passeio com os caras, eu digo, tô com vergonha, eu não vou fazer isso hoje. Não tinha como. Não tinha recolhimento de lixo. Tá entendendo? Aí, não vão resolver, resolvo eu. Contratei uma empresa, e o pessoal limpou a praça e pelo menos estão tentando manter a coisa. Agora, toda a praça, o desenho da praça, caindo aos pedaços, atirado às moscas, isso fica, porque eu não posso botar alguém a roçar os canteiros, ou pintar os bancos, ou limpar aqueles chafariz, tá entendendo? Que tem água ali podre. Entendeu? E a praça, nessa época, é o portão, é a entrada na cidade. Eu recebo gente do mundo, recebo gente de outros estados. Para vocês terem uma ideia, eu recebo gente durante o ano que vem aqui se eu quero visitar a praça onde é feita a Folha do Livro. Não tem feira, mas eles querem ver a praça, eles não vão vir na feira, mas eles querem ver a praça. Olha a significância disso, para a nossa cidade. E aí, como é que tu vai levar um cara na praça? Tá entendendo? Então, parece que essa noção, o poder público não está tendo. Por isso essa desconsideração. E isso me entristece. E isso é uma coisa que nós temos que cobrar. Por quê? Porque a Feira do Livro não merece isso, a Câmara do Livro não merece, e muito menos os porto-alegrenses merecem passar por essa vergonha que nós estamos passando. Sena, primeiro falar que eu acho que sou único, que não é daqui do Rio Grande do Sul, e dizer o quanto é impressionante a feira, por tudo isso que você disse. Mas, dentro disso, eu estava lendo a sua apresentação para o Guia da Feira. Enfim, você fala ali da literatura como transformação pessoal e social. A Valesca também falou algo assim na entrevista. Dentro disso, como é que a feira lidou com a polêmica da mesa LGBT, enfim, com a Natália, com o Samir, transferência, cancelamento, como é que foi lidar com isso nesse momento, dentro disso tudo que a gente está falando? É outra coisa que a gente não espera que aconteça. Nunca jamais se imagina que aconteça isso. Primeiro é o seguinte, essa opção de colocar esses temas na praça, Luiz, a gente sempre, de alguma forma, porque a literatura é a nossa vida no cotidiano também. É esse retrato do que se vive, do que se pensa durante o ano todo, durante as passagens, enfim. E aí a gente tem um conceito, assim, dentro da Câmara, de montar a feira, de colocar em pauta temas que foram discutidos, temas que estão em evidência. Eu acho que isso é um serviço que a gente faz. Sabe? Então, todas essas polêmicas que foram discutidas, de forma, às vezes, desmedidas, com falta de embasamento, às vezes com falta de caráter, enfim, que a gente sabe que aconteceu, tudo isso a gente fez questão de trazer para a feira. E aí vem, entra o tema do LGBT que nós fizemos, inclusão de gêneros, negritude, tudo isso a gente trata na feira, e faz questão de tratar e trazer pessoas comprometidas com esses assuntos, embasadas com esses assuntos, não importa que partido e que lado estejam, mas as pessoas, ali é um lugar democrático para se discutir. Então, com essa preocupação, nós trouxemos vários eventos tratando do assunto LGBT, de gêneros, opções e tal. No primeiro evento, nós tivemos uma confusão com o MBL, que, enfim, conseguiu interromper o evento. Eles fazem uma pressão, sabe, um terror dentro da sala, deixa as pessoas desconfortáveis e tal. O segundo evento que houve, a pessoa que era mesária, não vou citar o nome, porque eu não estou autorizado nisso, mas ela me passou, a advogada dela me passou, um e-mail, em que ela recebia ameaça de morte, tipo assim, nós vamos tocar fogo em ti, vamos te estuprar, vamos cortar teu pescoço, as coisas nesse nível, assustadoras. Isso no segundo evento. O que acontece? Esse outro evento que ia ter, que é do Samir, da Nani e tal, esse evento estava marcado para o Santander. Ele estava marcado para o Santander porque ele foi construído pensando que a... A Queer Museu. A Queer Museu estaria instalada lá, ainda. Então, as coisas iam conversar. Então, foi bem feito a coisa. Só que houve tudo aquilo do Queer Museu, que você sabe foi, tiraram a exposição, e ele ficou isolado lá. Até, a gente nem percebeu que ele estava lá. E também achou que não ia ter problema. Quando veio essas ameaças, e eu me toquei e disse que vai dar problema porque o Santander não tem segurança. Eu não posso colocar seguranças minhas lá dentro. E eu digo, como é que eu vou lidar com isso? Se der uma confusão lá dentro, como é que fica? É responsabilidade da Câmara, do Rio Grande do Livro. Não vou me arriscar. Aí eu disse, não, eu vou tirar do Santander. Comuniquei ao Santander, eu digo, olha, não tem como botar minha segurança aqui, não, por contrato eles não conseguem, não podem botar lá. Por contrato eles não conseguem, não tem como. Eu digo, então tá, então eu vou tirar de lá. Aí é claro, aí houve uma porção, várias especulações que, naturais que, enfim, mas se administrou bem isso aí. Aí vão botar na CE, vão botar na CE, porque lá eu consigo colocar. Aí, como teve uma fumaça muito grande que ia acontecer, briga e tal, a CE ficou com medo porque a gente tem um patrimônio público lá dentro que tem que ser preservado. Aí eu digo, sabe uma coisa, então eu vou tirar da CE e vou botar no teatro, que era o último lugar que eu gostaria de ter colocado. Porque é um lugar muito mais, é aberto, tem uma área infantil ali próxima, por várias razões. Mas eu digo, não, vou botar ali, vou construir a coisa, não vão ganhar da gente, entendeu? Se eu construir o negócio, isso é discutido, eles não vão interromper isso. colocamos ali, colocamos segurança, foi num horário que não havia crianças ali, conseguimos até fechar boa parte do teatro, vocês estiveram lá, de repente, perceberam, e deu tudo tranquilo, tudo calmo, beleza. Mas foi uma confusão, bem estressante, aliás, isso aí. E a partir do que você disse, não vamos deixar eles vencerem, então, para a próxima feira, podemos esperar mais, mais disso, mais debates. Nós vamos ter um outro debate agora, amanhã, acredito, acho que amanhã até, ou sábado, eu não consigo lembrar, um debate também, muito bacana, a respeito disso. E eu acho que isso aí, está dentro da nossa vida, nosso cotidiano, da nossa sociedade, é preciso ser discutido, isso está vivo entre a gente, entendeu? E a Feira do Livro vai cumprir o seu papel de trazer isso de novo, óbvio, de dar espaço para essas pessoas conversarem, dizerem e a gente escutá-las, né? Essa é a ideia. Senna, e a questão do, tu falaste em área infantil, eu estava me lembrando do Cais do Porto, que foi usado, algumas edições, como espaço dedicado à área infantil. Tem muita gente saudosa do Cais ali, que era um ambiente realmente muito bonito e tal. Qual é o maior desafio para a Toro, integrar de novo o Cais à Feira? Acho que nós tínhamos, até o ano passado, um desafio. Hoje nós temos dois desafios. O primeiro desafio era, aquilo a gente não sabe mais de quem é, entende? Está um bolo, é um consórcio, entra um consórcio, sai outro. E eu, durante a minha gestão, eu tive reunido ali, eu acho que no mínimo cinco pessoas que coordenavam aquela área. Cada mês que eu ia era um cara diferente. então houve tentativas até interesses deles, até de colocar as pessoas dentro do Cais, ali dentro da área para saber que ia valorizar a área. Aí chegou uma hora que eu disse, não, agora eu não quero mais, porque era uma confusão. Estão entendendo? Eu disse, agora eu não quero mais. Aí tirei tudo do Cais. É claro que eu também, de certa forma, sou saudoso para aquele espaço, porque aquele espaço representava o seguinte, primeiro, é a nossa vida e o rio, essa coisa que faz falta para nós gaúchos aqui em Porto Alegrensa. É preciso revitalizar aquilo. Ponto. A feira era uma boa desculpa para se entrar no Cais. Porque imagina um cara tipo o Luiz, que não sei de onde o Luiz veio, mas daqui, tu fica olhando o rio por cima do arco, por cima daquele trem, e tu deve assim, puxa, eu quero ir lá e não consigo ir. Vai ter que fazer a volta. Vai ir em outra beirada dele, um outro rio. Aqui é um, lá é outro. Então, tudo isso, a feira proporcionava essas visitas ali. E era muito bacana. Eu acho legal. Mas, como a coisa era tudo muito confusa, sabe? E para mim era econômico, porque eu usava aqueles galpões ali e não construía teatro. Isso eu apresento um dinheiro muito bacana, que eu posso usar em outras coisas. Era um espaço muito bom para trabalhar. Sim, ali nós tínhamos um espaço que nós colocavamos 600, 700 pessoas. Se não me engano, o Mia Couto, anterior a essa vez, ele se apresentou em um daqueles galpões ali. Hoje eu tenho o Mia Couto e eu tenho que limitar o público a 400 pessoas. 300 pessoas dentro do teatro e mais, 200, 300 fora. Então, é uma coisa desconfortável. Em como que eu gostaria que fosse melhor resolvido, mas não tem como. Então, o problema que nós tínhamos era esse. Essa coisa desse desmando, essa má administração, não sabe se pode contar ou não contar com o CAIS. Isso aí trancava todo o meu projeto, porque eu tinha uma hora que eu tinha que decidir, não podia ficar aguardando, os caras resolveram, então eu disse, eu não quero mais, tiro o CAIS, eu vou resolver a coisa por aqui. Esse era o problema. Agora, o segundo problema que nós temos é o seguinte, que nós conseguimos fazer a feira tão grande quanto as outras, em qualidade, menor, em espaço físico, mas ela está num tamanho, num formato que eu estou achando ideal para a feira hoje. Aquela aproximação da área infantil e juvenil com a área geral. O teatro, na posição que ele está, apesar de pequeno, ele está bacana porque ele ficou junto com os autólogos que é no centro ali, a prática de alimentação ao lado ficou mais central também, a circulação, facilita a circulação. Por que que acontecia? Uma coisa que eu nunca gostei. A área infantil e juvenil ela era separada pela sequeira ali, pela Mauá, então muita gente descia com a criança, as famílias, e vamos ver primeiro a área infantil e juvenil. As crianças davam um pau nelas lá dentro, uma canseira, e ela nem ia para a outra parte. Ah, eu venho depois, não aguento mais, não vim. Está entendendo? Então assim me parece que a coisa toda misturou, eu gosto dessa coisa, essa misturada. E não precisa separar literatura infantil e juvenil de tudo. Sem dúvida. Então, nós estamos, esse é o meu entendimento, e pelas pesquisas que eu tenho feito, as perguntas, o todo mundo está gostando muito da feira nesse tamanho que está e no formato que está. Essa aproximação ficou uma feira mais aconchegante, confortável. Então hoje nós temos dois problemas. Voltando ao tensionamento aqui, essa edição, ela foi diferente por conta disso, acho que foi a primeira vez que teve uma polarização tão grande, assim, essa coisa dos LGBTs e críticas, e também teve no primeiro dia da feira na abertura, eu me lembro que teve uma manifestação do CPRs, eu acho que algumas outras entidades que também de alguma maneira chamaram a atenção para fora da abertura. como é que me enxerga isso, esse momento aí da abertura, como é que foi isso? Kerser, eu vou te dizer o seguinte, eu não fui simpático com aquilo, achei aquilo de um oportunismo grande, e também uma falta de respeito com a feira do livro, acho que a feira não merece aquilo ali. Mas não teve nenhuma com um diálogo anterior, ah, estaremos lá, ou uma tentativa de... Absolutamente, até o que aconteceu anterior a isso, minutos antes disso, me disseram, porque eu estava na recepção antes, não consegui, mas disseram que havia um evento nosso na área infantil, chamado QG dos Pitocos, que tu conhece, que havia uma programação, um evento lá, quando as pessoas narravam poesias e tal, sabe, aí depois foi passado o microfone no público, cada um dizia uma poesia, sabe, aí uma deputada pegou o microfone e fez um comício, quer dizer, dentro de uma área infantil juvenil, com material nosso, sem permissão, que a responsabilidade é minha, sabe, então se isso aí não é oportunismo, não sei, se isso aí não é exagero, não sei o que é exagero, aí tu faz um evento em que, cara, eu tenho uma diretoria lá em uma turma que trabalha de graça, está entendendo? Eu pego duas pessoas, eu não consigo lembrar o nome, infelizmente, as duas pessoas que apresentaram o evento, que trabalham por muito pouco, quase se oferecem para fazer, porque elas gostam da literatura, elas gostam da feira, elas gostam de nós, senão a gente não tem essa parceria, a feira do livro não sai, aí as pessoas se preparam para aquele momento, aí tu traz, tu consegue trazer o secretário de cultura da Suécia, tu consegue trazer gente de nome importante, sentá-las ali de forma, tudo isso é muito trabalhoso, aí vem um grupelho, gritar tudo na porta da tua casa, saca? Aí eles querem, aí eles gritam, porque aí o CPS quer dinheiro, aí o outro é fora Temer, o outro fora Lula, o outro fora tomada de Trespino, o outro quer um... Tu está entendendo, cara? É uma mistura, é uma bagunça, sabe? Isso demonstra muito bem o que eles fizeram, ou seja, uma bagunça, entendeu? Um lugar altamente impróprio. Ah, eu sou contra o que eles querem? Eu não sou contra nada disso, é óbvio que estão... Mas tem momentos e momentos para se fazer. Não teve nenhum diálogo posterior? Absolutamente, absolutamente, aquilo aí me deixou meio de justo na coisa toda, mas eu digo, o que vai acontecer? Como é que eu vou sair dessa? Está entendendo? Se continuar a coisa, como é que eu faço? Eu estava a ponto de interromper a cerimônia, sabe? De interromper a cerimônia, porque eu fiquei com vergonha, vergonha. E fiquei com mais vergonha de pessoas que depois estão desfilando dentro da praça, que estão lá fazendo palestra, que estão lá aproveitando os momentos que nós construímos, está entendendo? Isso me deixa ainda mais envergonhado de algumas coisas, sabe? Mas passou, tudo tranquilo e tal, é que nós perdemos as medidas, nós estamos perdendo as medidas, perdendo o respeito, sobretudo o respeito. Marco, eu vou te pedir licença, o Frente a Frente faz um breve intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente que hoje conversa com o presidente da Câmara Rio-Grandense do livro, Marco Sena. Também participam do programa os jornalistas Luiz Dio, Luiz Roberto Amabile e Alexandre Luquezzi. Marco, eu queria voltar um pouquinho para um tema que a gente já tratou lá no início, entrar um pouquinho na questão da economia. A feira, obviamente, é um espaço de convivência, de troca de experiências. Sobre tudo isso. Principalmente, mas enfim, é um espaço do mercado editorial. editorial. E eu queria trazer um tema, tu disseste que a expectativa talvez de terminar com 15% de queda e eu queria trazer um pouquinho essa relação da questão do mercado editorial de livro impresso e um pouquinho da questão da compra física e da compra pela internet. Até que ponto a internet está concorrendo, pode concorrer ou pode prejudicar nesses 15% aí de redução de venda? Eu acho que não tem muita influência. Tem alguma, é claro, mas a influência não chega. O impacto do livro digital, do livro digital, ele tem sido quase zero. Não apenas o livro digital, a questão da compra do livro físico na banca e a compra pela internet que facilita. enfim. Exatamente. O livro digital é quase, é muito pouco a parcela. A compra pela internet ainda tem que ser desenvolvida muito mais, a coisa tem que acontecer muito mais, tem que ser incrementada muito mais, para realmente também ter um impacto muito grande. É claro que impacto razoável tem ainda, mas eu acho que nada não influencia ainda. Não chega a ser uma coisa preocupante, acho que ainda não é preocupante. Acho que a medida, a preocupação que existe e deve haver a medida, porque é isso que vai fazer com que o mercado cresça e principalmente que o mercado livreiro se adecue às novas ideias e que seja mais criativo. Então essa preocupação tem que existir. Porque nós estamos passando, a gente está passando desse mercado livreiro, passando um período que é preciso fazer uma releitura nas negociações, na maneira de apresentar os livros, na maneira de vender os livros. Já não existe mais aquele romantismo de antigamente. é preciso que se pense novas maneiras de vender o livro, principalmente comercializar o livro, editora, distribuidores. É que nós não podemos deixar de perceber que houve uma mudança muito significativa que os livros começaram a ser consignados na sua maior parte. E era uma briga grande. E era uma briga grande, então começou a ser consignado. O que a gente percebeu nisso aí? Tu acho que acompanhou esse período. Facilitou para as livrarias? Facilitou. A pessoa não tinha que botar grana. Então se vendesse pagava, se não vendesse não pagava, para quem não conhece consignado. É assim que funcionava. Mas o que aconteceu? Se eu compro um livro, eu quero saber que livro eu estou comprando. Afinal do que eu estou tirando o meu dinheiro do meu bolso. Eu quero saber o que tem o conteúdo desse livro para conseguir vendê-lo, porque o meu dinheiro está ali. Era assim que funcionavam as coisas. Quando entrou o consignado, me dá para cá, eu vendo. Se eu não vender, eu te devolvo. Então, houve um descuidado com esse mercado. E isso afetou não só o comércio, a venda, como a qualificação dos livros. então, foi isso, a coisa que a curtíssimo prazo, nós estamos hoje pagando por uma maneira de negociar o livro, que eu lá no começo sempre achei que era predatória, muito predatória. Então, isso tem que ser revisto. Uma das coisas para ativar o mercado. E outra coisa que tem que ser revista, e isso aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, que quando entrou o e-book, no caso, e as vendas pela internet, entraram com força, o e-book tomou 50% do mercado, hoje está numa queda vertiginosa, se ficar com 10% do mercado, olha lá, eles botam a mão pro céu. Quando houve esse impacto, primeiro, as livrarias, principalmente as de bairro, que tinham todo aquele romantismo, aquele preparo de venda dos livros, não estou falando dos grandes varejos e tal do livro, que vende livro, mas vende geladeira, não é isso, estou falando das livrarias mesmo, essas sofreram um grande impacto. E aí, quando houve esse esquema, o pessoal se reuniu, de alguma forma, começaram a se juntar e pensar em outras coisas para fazer dentro de uma livraria, para conquistar clientes, para fazer com que o cliente se voltasse para a livraria. E eles conseguiram contornar isso, conseguiram contornar isso, com eventos dentro de livraria, cafeteria, um autor conversando, começaram a movimentar o mercado. E é o que nós temos que fazer hoje. E isso nós temos que partir para essas novas maneiras, fazer uma releitura do mercado, de como se vende livro hoje. É isso. Marcos, e sobre mercado e também sobre o formato da feira, é curioso que a feira, ela tem uma, ela não tem um padrão assim de bienal do livro, de trazer autores assim, arrasa quarteirão, simplesmente por vender, mas também ela não é um formato de festa literária, ela flipe assim, com uma corredoria externa, de pensar, de trazer autores desconhecidos, talvez, para apresentar ao público, mas ao mesmo tempo traz autores de qualidade, tem o Vole Soínca, tem o Mia Couto, tem uma série de autores consagrados. Eu queria perguntar isso, se vocês não têm uma crise de identidade, ou se não têm um lado que vocês pensam em apostar, vamos mais para o lado bienal, mais para o lado festa literária, como é que é isso? Ou esse modelo misto é o modelo da feira, como é que é isso? Esse modelo, se você colocasse bem misto mesmo, é isso que faz a feira ser o que é, isso é que nos distingue de outras feiras. Eu acho que esse modelo que hoje tem que ser mantido, como a gente está atuando, hoje tem que ser mantido. Porque eu vejo o seguinte, eu acho que é um modelo que ele não fica premendo só o comércio do livro, como muita gente acha que quem expõe ele fica rico, quando expõe sai com muito dinheiro no bolso, que é uma grande mentira, não existe isso. Mas deve ter uma pressão também. Claro que sim, claro, então o que a gente faz? A gente lida com as duas coisas, afinal de contas, quem mantém a Câmara do Livro são os associados, os associados vão para a feira e eu tenho conversado muito com os associados da seguinte forma, a feira não pode mais, porque antes era. A feira, quando surgiu, o nome já é feira, é venda, surgiu para vender livro. Com o tempo foi se transformando nisso que temos hoje, essa coisa mista, com uma preocupação muito mais ampla do que vender apenas livro. E graças a Deus que foi. Porque a gente vê exemplos da Bienal, que de certa forma para vender livro foi um fracasso. então esse modelo que a gente criou proporciona o seguinte, você pode não ficar rico vendendo livro nesse período de 19 dias, você ganha uma grana legal para te manter, fazer uma nova compra, para abastecer o mercado para o outro ano, são várias benestras que acontecem com a feira do livro. Mas principalmente, você está ali fazendo um serviço de formação de leitores. isso é muito mais importante. A gente está levando o livro para as pessoas. Quanta gente começou a ler na feira do livro? Quanta gente casou na feira do livro? Porque casou com a mulher que queria e começou a ler. Você está entendendo? Então é todo esse conjunto de valores que a feira consegue fazer em 19 dias. Isso é muito mais importante do que vender o livro. Por isso que eu acho que essa formatação nossa é uma formatação de sucesso absoluto. Isso é que nos diferencia de outras feiras. E de certa forma, é isso que proporciona, por exemplo, do que vendo, eu estive falando com o ministro da Cultura da Suécia. E ele ficou surpreso com a nossa feira. Justamente por essa diversidade de intenções que a gente consegue colocar na praça. Uma surpresa foi essa. Outra surpresa foi o seguinte, Marco, como é que tu consegue fazer tudo isso gratuitamente? A Suécia é um país rico, é um país que tem políticas de leitura, de cultura e tal, e lá eu não consigo fazer nada de graça. Tudo é pago. E como é que tu consegue colocar tanta qualidade num evento desse formato, desse tamanho, e tudo gratuito? Então, essas intenções que a Câmara tem e que a Feira do Livro oferece todo ano, isso nós não podemos fugir. Esse é o formato da FIANA. Marco, é gratuito, mas a maior parte dos escritores que participam das mesas também não recebem por isso, né? Talvez aí esteja um dos motivos que... Claro, claro. Sem dúvida. Talvez na Suécia eles recebam. Mas o que eu ia falar, na verdade, está falando de identidade da Feira e não dá para não notar que pela primeira vez, como a Cintia ressaltou, a Valesca também, uma mulher sucede a outra no patronato, né? É um posicionamento da Feira isso? Não. Aí tu me fez duas coisas. Eu quero te responder a primeira colocação também, de não ser pagos. É claro que muitos ali não são, entendeu? Eles vêm de forma gratuita, vêm fazer um serviço também, assim como são convidados. Muitos têm, são pagos. Porque qualquer um que chega ali, fora de Porto Alegre, a Câmara paga hospedagem, paga alimentação, tudo. Está dia aqui. Então isso, de certa forma, é pago. Outra coisa, eu até falei na abertura da Câmara, dessa feira. A história que nós construímos, que a feira construiu, é impossível fazer tudo o que a gente faz se não tivesse essa história de construção e de parceria. Não tem como. Então, Luiz, sabe como é que funciona a coisa? É tipo assim, a Mia Couto está no Brasil, ele veio para um evento em Minas Gerais. Entendeu? Então a gente tem amigos em Minas que já nos dizem onde é que está o Mia Couto, o que ele vai fazer nesses dias, a gente adianta um pouco a viagem dele, aí em vez de pagar 50 mil para ele vir, a gente paga 10. Está entendendo? Então a gente faz umas costuras durante o ano todo que possibilita a gente fazer isso de forma gratuita. Entendeu? Então isso é bacana, o trabalho que a gente faz. E outra coisa, tem gente, tem autores, isso acontece todo ano. Quero ir participar da feira, digo, cara, eu não tenho nem onde te hospedar. Aí eu fico na casa do fulano, mas eu vou de graça. Porque a Feira do Livro é uma vitrine, cara. Além de ser uma vitrine, tem uma magia ali dentro, sabe? Que quem vem a primeira vez vem sempre. eu tenho autores lá que precisa a gente falar em grana, eu pago isso porque eu tenho vergonha de não pagar. Está entendendo? Porque eles dizem, não, eu vou de graça. Quanto é que tu quer para mim ir na feira? A coisa é mesmo assim. Eu tenho gente que trabalha lá, isso é bacana de falar, eu tenho gente que trabalha lá. O ano passado, bom, primeiro, eu tenho gente lá que tem um rapaz que trabalha no Rio de Janeiro e ele tira férias para vir trabalhar na feira. Nada na feira, isso é uma coisa. Outro é o seguinte, o ano passado, eu achei muito emocionante isso, tinha um daqueles trabalhadores nossos lá, que ele trabalhou um ano anterior, estava com a gente, estava bacana, e aí no outro ano ele estava com um emprego, aí não veio trabalhar. Aí eu estou caminhando na praça e encontro ele, gurisão. Pô, cara, como estão aí, presidente? Eu estou de folga hoje, eu vim aqui para trabalhar contigo, o que tu quer que eu faça? Eu digo, caralho, eu ajudo os guris, deixa comigo, ele passou o dia trabalhando, carregando meses e montando coisa com a gente. Entendeu? Então, a gente tem essa coisa, essa felicidade de trabalhar na feira. Isso possibilita a gente de fazer essas coisas gratuitas. Não é isso, não tem como. Porque aí tem uma coisa, um outro detalhe que a gente tem que ver. Se a gente gasta, em média, nos últimos anos, dois milhões e meio a três milhões para fazer a feira, se eu for contar realmente o valor de cada coisa que a gente traz aqui, essa feira custa sete ou oito milhões. Eu já fiz isso. E você acha que tem um dia que o nosso mercado literário vai estar maduro ao ponto de que a gente possa remunerar? Claro, é o que eu mais quero. Entendeu? Nós estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso. Sena, e a feira, imagino que o Rio Grande do Sul seja o estado brasileiro que mais tenha feiras no país. É modelo ainda a feira de Porto Alegre? No estado, quer dizer? Sim. Ah, sim. Sem dúvida. E a câmera, eu acho que, eu fico imaginando, o pessoal do interior liga para vocês, nós queremos abrir uma feira aqui, fazer uma feira, como é que a gente faz? Vocês orientam? Sim, nós temos uma assessoria lá durante o ano todo. Nós temos a disposição dentro da Câmara do Livro hoje, uma biblioteca modelo infantil juvenil, que vem professores de todo o interior do estado vem pesquisar ali, enfim, vem se orientar e saber o que tem que ensinar, qual é que é o programa, enfim, essas coisas todas nessa biblioteca. E temos pessoas ali capacitadas para dar essa orientação. Olha, eu quero fazer uma feira de livro lá em Tucundúva. Entendeu? Você vem aqui, nós vamos te dar toda a esquema. Nós estamos indo agora para uma feira em Minas Gerais, não consigo me lembrar da nossa cidade. Estamos indo eu, a Jussara, eu acho que a Sônia vai junto, para justamente fazer uma palestra sobre como fazer uma feira de livro. Uma consultoria. Uma consultoria, exatamente. Porque a nossa feira é modelo. Nós só não estamos, no Brasil é modelo. Você não falou das mulheres. Não falei das mulheres. Mas como é que eu posso passar sem falar das mulheres? É um posicionamento. Cara, não é posicionamento, entendeu? Não é porque... Foi uma coincidência. E também porque tem outra coisa nisso tudo. nós estamos vivendo um tempo que eu acho muito positivo nesse ângulo de que as mulheres estão sendo mais reconhecidas. Na literatura, principalmente. Eu acho que o Gil concorda comigo nisso. Sim, sim. de forma até bem tardia, porque olha o trabalho que a Cíntia tem na literatura, tinha muito tempo prêmio fora e tal. E finalmente foi a nossa patrona. O ano passado nós tivemos vários patronáveis, cinco foram escolhidos. Os cinco de muita qualidade, inclusive o nosso amigo o Gil aqui foi um dos patronáveis e já está ali beliscando faz dois anos para ser o patrono. E eu quero dizer que os dois anos eu acho que ele perdeu para as mulheres. Exato, mas ficou bem, ficou ótimo. Mas o Ortiz, ficou 25 anos, nasceu, eu falei para ele fazer aniversário, eu que brinco com ele que é 25 anos. Ele viajou bastante, pelo menos em período. Ele viajou também. Então coincidentemente foi as duas mulheres, entendeu? Em momentos assim muito bacanas, principalmente a Valesca esse ano. que é a Valesca, uma, tem uma literatura madurida, super madura, enfim, acho que ela já estava pronta, mas está sendo reconhecida hoje pelo seu trabalho. Além da dificuldade dela de ser mulher, tempos ainda são complicados para elas, e ainda por ser esposa do Osses Brasil. Quer dizer, tem toda uma sombra, eu falei para ela, como é que sobreviveu todo esse tempo com o Osses Brasil do seu lado e escrevendo. Então ela tem todos esses valores. Fora isso, ela tem o valor literário dela que é indiscutível. Então foi uma coincidência. Então falando dessa coisa de conseguir fazer a feira gratuita, também acredito que os editores e as embaixadas também ajudam muito nesse sentido de propor nomes e tal. Quero saber se vocês dizem muito não para isso, como é que é fazer essa mediação para sugestões de editoras? Claro que sim, claro que sim. Tem muito não. Entendeu? Tem muito não. desses sims aí, cada sim tem dois não. As coisas são muito bem negociadas. Se não houver, digamos assim, a figura, se o autor não vir com a intenção dentro de um conceito que a gente desenhou para a feira, não se encaixa. As coisas têm que ter esse nó. Entendeu? Então essas coisas são muito bem negociadas. Não é dizer, olha, eu tenho um fulano aqui, quero colocar ali porque eu quero lançar um livro. Não. Entendeu? Então é o seguinte, eu quero fazer um evento sobre o parafuso. Cara, tu escreveu alguma coisa, tem uma literatura dentro disso. Não, é só um parafuso. Então aqui não é a feira, vai para a feira do parafuso. Você está entendendo? Então as coisas têm que ter essa leitura. Até a gente faz cinema, muita gente diz, pô, mas aqui não é feira do cinema, é feira do livro. Mas tudo que é exibido de alguma forma tem uma literatura ou tem o livro por trás. Isso é uma coisa que para nós é imprescindível. Tem que estar o livro por trás de qualquer coisa. Sena e a sucessão, vamos falar de sucessão? Tu dissesse na abertura da feira que era a tua última. Como é que se dá o processo agora? Bom, eu estou a duas gestões, né? Então são quatro anos, eu acho que eu fiz uma parte, fiz a minha parte. Até nem gosto de dizer que eu fiz a minha parte, eu acho que a gente sempre consegue fazer mais coisas e tal. Então eu estou saindo disso aí com uma consciência bem bacana, que eu acho que eu consegui pegar um momento da Câmara de um momento de transição. E eu acho que eu consegui colocar ela num ponto bacana assim, para começar essa transição. Sabe? A transição que eu digo é o seguinte, todos os grandes eventos no Brasil precisam ter uma releitura. Já não se fazem eventos como antigamente, já não se tem mais dinheiro, já não tem mais nem lógica fazer grandes eventos. Hoje, muito mais importante é tu fazer coisas mais racionais, mais objetivas e de mais conteúdos e tal, enfim, aquelas grandes coisas não é mais para nós. Então isso tem que ser, tem que ser, a feira saía antes 6, 7 milhões para se fazer a feira. O que não é um absurdo, visto que, por exemplo, a Jornal de Passos Fundo os caras fazem com 2 milhões para uma semana mesmo de evento. Nós fizemos a nossa com 2 milhões. Não se compara em tamanho, não se compara em atividades e em tempo. Então nós estamos muito bem encaminhados nisso aí. Sabe? Então eu acho que essa participação eu consegui colocar, dá e que já me deixa satisfeito. É claro que a dose de frustração fica porque tem muita coisa para se fazer. O que, por exemplo? Cara, uma é terminar essa transição, deixar a coisa muito afinada. Outra é fazer uma relação melhor com associados e uma conscientização melhor da participação deles dentro desse processo de, principalmente, de formação de leitores. Outro é tentar conscientizar mais o poder público da responsabilidade deles. tem muita coisa que a Câmara faz que era o poder público que deveria fazer. Sabe? Tem muita coisa que a Câmara faz com muito sacrifício e aí na hora de fotografar estão os caras lá. Está entendendo? Então eles têm que abraçar isso. A educação não pode... Por exemplo, a educação. Nós temos uma participação muito bacana, muito efetiva dentro disso. Saca? E a gente vê que está faltando o apoio, pelo menos o apoio do Estado para que essas coisas continuem. O Adote um Escritor, que é um programa da Câmara do Rio por 16 anos que a gente tem feito, a gente viu o que aconteceu esse ano. Fizeram um Frankenstein, cortaram o programa depois de 16 anos. Um programa de formação de leitores que é excelência no Brasil, ganha o prêmio fora do Brasil. Então, sempre foi um prêmio. É um programa vitorioso. E os caras chegam e crau. Está entendendo? Então, cara, o pé que nós estamos hoje, a gente quer o seguinte, não quer ajudar, não ajuda, mas só não atrapalha e já está legal. Está entendendo? Sabe? Mas eu acho também que falta, dentro desse campo da associação, do papel da Câmara, eu acho que falta uma participação política mais efetiva. Sabe? Nós já tivemos um papel político muito interessante junto ao Snel, Brasília e tal. A Câmara sempre foi chamada para opinar e para votar. Sabe? E isso também por lá aconteceu muitas transformações. Eu acho que a Câmara tem que tomar esse lugar de novo, que é o seu lugar. Sabe? Enfim, tem bastante coisa para se fazer que eu não consegui fazer porque a minha provocação maior foi fazer as feiras do livro. Sabe? Eu digo, eu tenho que fazer as feiras. É isso que eu tinha que fazer. Marco, deixa eu só aproveitar o gancho da pergunta. Eu acho que poderia explicar um pouquinho para o nosso telespectador mais ou menos a estrutura da Câmara. Quantos associados tem? Para além da Feira do Livro, qual é o trabalho que a Câmara desenvolve? A Câmara, a gente tem hoje 190, 200 associados por volta disso que sustentam a Câmara e os seus programas durante o ano todo. E mais, de certa forma, a Feira do Livro porque são associados que também pagam para expor depois lá. Mas durante o ano todo nós temos uma estrutura que é meia dúzia de gente. Mas assim, muitos trabalhadores, pessoas com know-how, que é difícil achar aqui. E durante o ano todo a gente tem, além dessas bibliotecas que eu falei que já tinha, a gente tem programas de leitura que são desenvolvidos durante o ano. Então, por exemplo, esse Adote um Escritório é um programa que a gente começa a mexer nele em junho, maio, junho. Já tem gente trabalhando dentro da Câmara para fazer com que isso aconteça. A culminância dele é na Feira do Livro, mas esse programa ele vem sendo feito durante o ano todo. Então, tem esse trabalho também que é feito e outras coisas. A gente participa de muitas coisas fora do Rio Grande do Sul, representando o Estado, representando a educação, dando opinião, formando coisas, enfim. Eu tenho uma outra, não sei se é, mas uma informação que tu deu em off para antes aqui. Não, foi em off, em off. Eu vou te expor aqui. Não, a perspectiva para 2018, em relação principalmente às dificuldades, porque é a tua quarta-feira, tu comentava que as dificuldades vêm crescendo para conseguir realizar a feira e para 2018, talvez, a coisa tenda a piorar. Eu gostaria que tu fizesse um pouco essa projeção para nós. até porque também temos contextos aí políticos, temos eleição, enfim, coisas que... É, isso é um grande problema. A gente já sofreu mudanças bem consideráveis em dois anos para cá, nas leis. A LIC e a Ruanê, federal e a estadual aqui, enfim. Mudanças que nos afetaram diretamente. Dois anos para cá, na LIC, por exemplo, a gente começou a trabalhar a política foi o seguinte, foi reduzir o benefício fiscal e nessa redução conseguir premiar maior número de projetos de leitura. Acho justo ou acho, saca? Só não acho justo que a feira do livro esteja dentro desse pacote. Entendesse? Porque uma coisa é um projeto de fazer um livro sobre a influência da cebola no Rio Grande do Sul. Acho bacana, acho bacana. Até eu gosto de cebola. Está entendendo? Só que o seguinte, não pode comparar isso com a feira do livro. O tratamento não pode ser o mesmo. E hoje, por incrível que pareça, o mesmo cara que quer fazer esse livro da cebola está junto ali. E toda a burocracia do projeto são iguais. e tudo isso, esse tempo que se perde, é complicado depois recuperar na captação e em várias coisas. Tu imagina, por exemplo, de o Tuque, que é da área, que a feira do livro tenha que passar por um processo de, vamos ver se vai sair a feira, depois de 60 e... Difícil. Três anos, é complicado. Mas tudo bem, isso é uma coisa que eu batalhei e não consegui fazer até porque houve essa transformação. Aí, quando houve essa redução de benefício fiscal, nós ficamos com 80% de uma verba somada nos três últimos anos. Então, isso nós perdemos, sabe, perdemos uma quantia ali muito considerável, muito considerável mesmo. E tudo bem, fomos batalhando, fomos reduzindo, nos adaptamos a isso. Esse ano, houve mais modificações e eu tenho a impressão que o ano que vem, muito mais. Então, cada ano, a coisa está muito mais complicada para a cultura e para a educação. Nós falamos de LIC, Rouanet, a mesma coisa. A Rouanet, hoje, está num ponto que é uma bela de uma lei, entendesse? Só que aí, já o ano passado, começou a especular que muita gente estava ganhando dinheiro com a Rouanet, entendesse, que estava roubando e tal, aí parou tudo, prejudicou todos os honestos, todo mundo que tinha boa intenção foi prejudicado por causa de dois ou três ou por causa de especulações, sabe? Está tudo sendo revisto, não se sabe o que vai acontecer o ano que vem. Então, tudo isso me preocupa muito, muito. E outra, dentro de tudo isso aí, o que se vê? Se vê falta de um programa de educação e programas de leitura. Não tem. Qual é um programa sério de leitura que tem? E de educação? Sério. Não tem. Nós estamos sem isso aí. Você entendesse? Então, tudo isso me preocupa e cada vez mais se vê que o poder público, federal, municipal, estadual, todos eles estão muito preocupados com isso. Esse muito preocupado é um sarcasmo. Eles não estão nem aí para esses programas. Você está entendendo? Quer dizer, sabe o que falta para o entendimento de que se não houver educação, nada nos resta? Ou acho que vão acabar com a violência se não tiver um programa de educação? O programa de educação é um programa de segurança pública. E precisa eu repetir isso? Ou eu dizer isso? Eu não preciso, todo mundo sabe disso. Mas quando é que vão nos levar a sério? Então, esse descaso me preocupa por ano que vem. Muito mais do que o esse ano. Marco, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também os colegas de bancada. Agradeço também, como sempre, muito a sua audiência. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto